Ela, desde criança, entender que existem papéis, que ela, cabe a ela, né, com o toque feminino, que são os detalhes. Então, eu acho muito importante porque contribui muito, facilita o meu trabalho como mãe. Quais as situações do dia a dia dela que ela teria que enfrentar e os desafios que ela teria que encarar e superar. Então, diante dessas questões, a gente foi montando o nosso planejamento. Então, eu coloco aulas simples, desde arrumar a sua cama, né, organizar o seu guarda-roupa, fazer uma mala, até coisas assim, um salão de beleza, aprender assim, a se pentear, a se maquiar. Então, são coisas assim, pra vida mesmo, né? É, princesas, quando chega na mesa, lembra que a princesa chega, né, senta. Se não souber o que faz com as mãos, porque a gente não pode ficar pegando, encostando, ou a gente põe a mãozinha no colo, né, que no colo está sempre correto, ou então, às vezes, pode até permanecer com a mãozinha, né, na mesa. Agora, o cotovelo, a mesa, nunca, esse eu nunca posso colocar. Aí, nós temos a regrinha, né, sempre, às vezes, nunca. Eu vejo que a escola, ela contribui porque ela forma essa mulher. E ela contribui na organização dessa mulher, desde já, com uma casa organizada, com diretrizes. Ela pode, é, facilitar a vida da sua ajudante doméstica. Ai, eu tinha hora que comia, é, só com garfo. Tem hora que a gente comia assim, agora a gente mudou. Todo jeito de princesa, vamos dizer que é certo. A princesa vem pra cá, ela vem realmente pelo sonho, por tudo, mas a gente procura coisas da vida real. Tem uma palestra que a gente fala de identidade, ou faz uma culinária, alguma coisa. Aí, eu tenho o chá de princesas, que é uma aula de etiqueta à mesa, né, com salão, que a gente sempre tem as palestras também. A gente faz o encontro de princesas, que aí é o passeio de limusine. Então, às vezes, é o sonho, ai, passear de limusine. Aqui no Brasil, não é elegante o dedinho pra cima. Então, se você for convidada pra tomar um chá por alguém, então, sempre os dedinhos pra baixo, apoiando a xícara, tá, pra dar firmeza também nela. Eu não tinha uma postura, aí eu queria fazer assim o certo, né? Eu vejo que a escola, ela contribui porque ela despertou. Desde criança, a minha filha frequenta a escola de princesas desde os 5 anos, hoje ela tá com 9, que ela sabe o que ela quer colocar na mesa, ela sabe o que ela quer comer, né? E eu acredito que ela não vai dividir grandes funções com o marido. Por quê? Ela vai pedir pra que o marido compre aquela flor. Ela vai pedir pra que o marido traga, né, em parceria com ela, aquele detalhe que ela quer pra dentro de casa. Aqui a gente aprende que a princesa tem que fazer alguma coisa pra deixar uma história, não é? Então, que vocês possam também ter um sonho pra quê? Pra mudar o mundo inteiro, né? Quem sabe a futura presidente do Brasil tá aqui, né? Pode ser, não é? Que não seja igual a Dilma, tá, tá? Sim, 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 sim.